Salve, salve galera do canal TudoDePass, beleza? Galera, no vídeo de hoje, mais um vídeo aí de save do patch da BMPass. Lembrando, se você não sabe instalar o save, eu tenho vídeo aí tutorial, vou deixar fixado aí no comentário. É só colar o edit lá na pasta documentos, lembrando que só serve no patch BMPass e na versão 9.9. Então, curtem o vídeo e deixe o like, deixe o comentário. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! E aí E aí